Fala meu povo, hoje eu tô trazendo um vídeo aqui de uma parada também que eu tava muito na vibe de fazer né Que é falar de animes, olha só como a coisa pode ser uma coisa mais avulsa do que a outra E hoje cara, eu quero falar de um anime que eu assisti recentemente, alguns dias atrás Eu estava vagando na minha insônia pelo Kawaii E aí começou a aparecer vários animes e achei isso bem interessante Eu não sei porque eu tô com esse fone de ouvido agora E achei uns animes interessantes para assistir que eu deixei salvo ali E um deles foi Yorimiya, que eu não sei pronunciar Eu assim, eu fui com um pé um pouco pra trás, mas algumas cenas que eu tava mostrando no Kawaii Porque são vídeos curtos né, tava sendo muito interessante Ele é um anime que tem romance, porém tem comédia E a parte da comédia me interessou bastante porque tinha umas paradas bem engraçadas ali E o formato que eles deixam, o design não, o rosto dos personagens conforme coisas são ditas ali É, fica bem engraçado, tá ligado? Lembra muito o D. Moe Slayer, tá ligado? Lembra também um pouco o Punch Man, mas ele tem uma caricatura somente dele mesmo, tá ligado? Mas é mesmo, é praticamente nessa pegada, tá ligado? Às vezes a aparência do personagem deixa a parada que ele falou mais engraçada, tá ligado? E aí eu assisti mesmo por essa curiosidade, e olha mano, vou falar pra vocês, viciei no anime O anime é muito bom, eu assisti duas vezes Carai, cuzão! É foda, mano, a insônia, viva a insônia, viva o não consigo dormir E aí eu maratona essa porra de madrugada inteira E cara, muito, muito, muito bom o anime, mano Eu assisti o anime dublado, tá ligado? Muita gente reclama dessa porra de, ah não, anime dublado não Tem que assistir, porra, não assiste o anime dublado, cara Vai assistir essa porra de anime japonês, chinês, sei lá, não sei qual vai ser a língua que você vai assistir a porra do anime Assiste normal, cara Caralho, a dublagem é muito ruim Porra, vai assistir o outro, caralho Existe sim algumas dublagens que botam os personagens com uma voz fina, chata pra caralho Que não tem nada a ver com o Brasil Porque eu acho que assim, quando eles botam um brasileiro Eles vão adaptando, né, o anime pro Brasil, tá ligado? Então tem uma cena onde que o protagonista pede um conselho pro cara E ele fala, pô, mano, posso pedir um conselho pra você? Aí na dublagem tá assim, pô, o pai tá bom, vem, tá ligado? Pô, é uma coisa que só o Brasil fala, tá ligado? Só o Brasil fala Porém assim, eu vi no original e ele tá, claro, vem É só isso, mano, muda alguma coisa Vai tipo assim, nossa, meu Deus, pá, caralho Muda, não, mano, é a mesma merda Outra cena também é onde que um cara fala coelho lá Uma parada, eu não vou ficar falando aqui também pra não, não, não Não é que eu vou dar spoiler, eu não sei até o limite que eu posso falar Pra não estragar a experiência de vocês Mas assim, tem um momento que o cara fala um negócio lá E eu fui ver no original e é a mesma coisa, tá ligado? Até mesmo na parte do conselho lá que o cara vai falando Tem uma parte que eu falo, pô, será que ele falou isso mesmo? Porque isso daí é bem tipo, caralho, mano Então, é foda, tá ligado? Não tem como falar, mas nessa parte do conselho ele fala uma parada O pai fala uma parada pra ele que ele fala O quê? Sério? Tá ligado? E aí eu falei, pô, será que isso aconteceu mesmo no original? Será que tá no não dublado? E aí eu fui ver e ele falou a mesma coisa e ele disse a mesma coisa Então assim, cara, eu acho que a dublagem pode ser que existe alguma voz ou outra Que talvez você não curta Mas cara, porra, é dublado, mano Porra, tanto tempo que a gente não assiste animes dublados Era tudo legendado que tinha que assistir Até mesmo com jogos, a maioria era tudo Nem tinha legenda nos jogos, tá ligado? E hoje em dia é foda, cara As pessoas reclamam de tanta coisa, cara Eu assisti ele dublado, as duas vezes Aí que eu fui ver na original Era só pra identificar se algumas coisas dita na dublagem Foram dita na original e... Foi exatamente isso Só algumas coisas que ele deixaram brasileirada ali Mas não vai mudar a porra da história Bom, o nosso protagonista se chama Uzumi Miyamura Olha aí, olha aí, porra Vai falar que eu não sei Eu tô vendo pelo Google aqui, tá ligado? Ele é um personagem aonde... Muito quieto na dele Isso tem a... Isso mostra também que a fase que ele teve na outra escola dele Ele sofreu alguns... Não seria bullying, velho Tá mais ou menos Seria um bullying, mas não tão bullying assim Pelo menos eu não vi que era bullying Só que as galera não falavam com ele mesmo E ele ficava quieto na dele, tá ligado? Mas sei lá, pode ser um bullying também Mas não sei, enfim E aí, cara Ele começou a se isolar Ficou bem isoladão E aí, nessa escola onde que ele tá Ele era isolado Ninguém fala com ele Ninguém sabe nada dele Algumas pessoas ali É... O Toru Ih, cara Porra, Toru Toru fala com ele Porra, nome filha da puta, mano O Toru, ele fala com ele Mas bem pouco Não sabe muito sobre ele, tá ligado? E aí... É isso mais ou menos E aí agora a gente tem a nossa segunda protagonista Chamada Yuko Romi Com certeza eu tô falando essa porra dessa palavra errada Mas ela é tipo a presidente da sala Nesse período, ela tem que ir pra casa Vai pra casa correndo Isso foi no primeiro episódio, tá? Ela vai pra casa correndo E aí a gente entende que ela tem que arrumar a casa E pegar o irmão dela na escola Então, no caso, ela pega o irmão dela Leva pra casa Aí eu acho que o irmão dela sai pra dar uma volta Pra passear, alguma coisa assim Nisso, ela começa a arrumar a casa Chegando lá Um pouquinho mais tardezinha O irmão dela chega E o irmão dela tá com o nariz sangrando E não vem me perguntar qual que é o nome do irmão dela não Porque aqui só tá o nome dos personagens principais Eu não vou ficar correndo pra uma pessoa secundária Da porra da história Mas a parte da pessoa secundária Realmente fez com que tudo isso se encaixasse Pra o que aconteceu na história até o final Então, o irmão dela se machuca E o nosso Izumi aparece lá Segurando a mão dele assim E levando ele pra casa dela Ela nem tinha percebido de início Que tinha uma pessoa do lado dela Não sei como que ela Tal ato foi acontecer De uma pessoa maior do que o irmão dela Estar do lado dele E ela não perceber E aí depois Ela percebeu que tinha um cara ali Ah, não, obrigado Quer ficar aqui? Quer, sei lá Tomar uma xícara de café? E aí Ele foi, sentou ali É legal que eles têm uma cadeira Uma mesinha Mas eles não sentam Tipo, numa cadeira Eles sentam no chão, né, cara? Isso é bem Uma cultura bem legalzinha Do Japão, tá ligado? Eu acho isso bem legal E aí eles sentam ali No chão E ficam conversando E antes de a gente falar Sobre a conversa A gente tem que falar Uma coisa sobre o Izumi O Izumi Teve uma fase Agora Isso eu não sei O que eles falaram No original Não sei se é a mesma coisa Ou não, tá ligado? Na dublagem Eles falam que o Izumi É emo, tá ligado? Pô, se for um emo É um emo Pô, estiloso pra caralho, mano Papo reto Ele tem vários pincels Ele tem nove pincels na cara Isso me identifiquei Bastante com ele Porque eu tinha Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Que era aqui Nove Eu tinha nove pincels na cara também, mano E aí ele tinha Ele falou que tem nove pincels na cara Por impulso mesmo Tá ligado? Ah, foda Não tem ninguém aqui Eu não converso com ninguém Foda Vou tacar pincel na cara, pá Ele era cheio de pincel E quando ele tava fora da escola Ele não deixava o cabelo dele Tudo tampado na cara No rosto assim, tá ligado? Ele deixava mais É, mais preso Porque dava pra aparecer Os pincels dele, pá Então, na escola Ele não ficava assim Então ninguém sabia Que ele tinha a orelha furada E fora da escola Ele andava normalmente Bem estiloso Eu vou falar logo O cara Realmente é bem estiloso Pena que isso não se manteve, né Meu amigo Puta que pariu Por que que não deixaram ele No mesmo estilo que ele tava, pô O cara com, porra Todo boladão, tá ligado? Porra Foda, mano Foda, mano O cara tava estiloso, mano Cheio de pincel Com um boladão Aí parou de usar Depois com o tempo Não sei se ele parou de usar Os caras ficaram com preguiça De colocar o pincel, tá ligado? É porque ele tem um pincel Que ele tem um pincel aqui Mais ou menos Nessa área aqui E ele tem uma correntezinha Que fecha o pincel aqui, tá ligado? Da a orelha pra cá Pô, estilosão, mano Voltamos para aquela conversa Onde que eles tão conversando ali Ele fala assim pra Iori Não é a senhorita Iori Aí ela Caralho, você me conhece? Da onde a gente se conhece? Porra Eu sou da sua sala Da sua turma, caralho Eu sou O Yuzumi Só que ele não fala o primeiro nome Que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso Porque eu sou O Yuzumi Miyamura Caô, cuzão Caô, caô Não é possível Aquele merda é você O fodão Com pincel na cara Mostrando a fodelice Aí ele Só eu Aí ela Caralho, menor Ela ficou levemente Levemente Com os peitinhos duros Depois daquilo que ela Foi descoberta ali Não rola a hentai não, tá? Eu tô só brincando aqui Mas ela fica tipo assim Caralho Como ele é foda pra porra E aí Nisso eles conversam um pouco ali E os dois têm uma Ideia diferente Do que eles viam, né? Tipo Ela pensa que o maluco Era um Um emo Que era Fissurado em animes E era tipo Aquele punheterão De anime mesmo, tá ligado? E ele falou que Não, não é assim Ele é só um cara Que gosta de anime Mas também nem tanto Assim ao ponto de Tipo assim Vamos gloriar, né? Vamos ver um hentai Tá ligado? Nem tanto nesse nível, né mano? E aí eles Conhecem Começam a se conhecer E começam a ter Uma leve amizade Com isso daí Tirando o fato Que parece que A Yori Ela tem uma tendência De um ciúme Ultra mega extremo Absurdo Da doideira Das doideiras, mano Mas Mesmo assim Acaba sendo bem engraçado Tá ligado? Uma coisa que acontece Isso daí é só curiosidade Aparentemente É tipo No Japão É Não é comum As pessoas falarem O primeiro nome Tá ligado? Eles falam um segundo nome O primeiro nome É como se a pessoa Fosse mais próxima Tá ligado? Tipo Fosse bem mais próximo Então tipo assim Se você Tá falando comigo Você fala O meu primeiro nome As pessoas vão se identificando Nossa caralho O maluco falou o primeiro nome Dele Caralho Os caras são próximos São tipo Brother Brother Ou tão se pegando Tão se comendo Então isso é É uma curiosidade Bem doida, né cara? Então meio que Se você chegar Tipo assim Tem um casalzinho Namorando ali Aí você fala pra mina Assim o nome Primeiro nome dela O cara vai falar Mano Que porra é essa? Que isso aí? Tá me traindo? Tá ligado? É a doideira, mano Mas é essa parada aí, mano Então o anime em si, cara É muito divertido É porque tem muita coisa aqui, cara Que porra Eu não sei ao ponto Que eu posso falar Das coisas engraçadas Que eu achei aqui E acabar com a experiência De vocês De achar engraçado também Tá ligado? Eu curti pra caramba A parte da 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 comédia Porque tem Porra Tem umas paradas Muito, muito maneiras Mesmo Na parte da comédia Tá ligado? O romance Eu tenho que falar isso também Pra vocês, mano O romance Desse anime É bom Tá ligado? Não é aquela viadagem Do caralho De timidez Tá ligado? Não tem timidez Nessa porra não Tá ligado? Não tem timidez Então, tipo É muito mais divertido Do que qualquer tipo De romance Que você vê aí Tipo O cara O cara olha assim Pra pessoa A pessoa já fica Com vergonha O cara vai Sei lá Segurar a mão da pessoa A pessoa fica com vergonha Já tira a mão Tá ligado? Não tem essa viadagem Ali é mais de boa Tá ligado? É... Não rola tanto beijo Assim Tá ligado? É... Mais conversinha Mas, tipo É... Não tem tanto... Tanto... Tanta vergonha Quanto outros animes Ficam passando Parece que todo mundo Ninguém transa nessa Ninguém beija Ninguém fica com ninguém Tipo Todo anime O pessoal fica com vergonha Não tem a capacidade De dialogar Com a pessoa Que acabou de beijar Ou tá próximo Pra um beijo É tudo aí Tomar no cu Então esse anime Eu gostei também Por causa disso O nosso protagonista É homem Tirando os fatos Que ele é muito foda Porque tinha um spin Cê foda E não sei porque No anime Parou de colocar Aquela merda E outra coisa Também que eu quero falar Que ele vai tomar no cu Também Cara Tem um momento Um momento lá Que... Que o pessoal Fica bolado Não é ficar bolado com ele Mas fica falando um pouco dele Cê sabe o que o cara faz Cê sabe o que o cara faz Ele corta o cabelo Irmão Ele corta o cabelo Eu sou calvo mano Não porque eu quero Mas porque a vida É uma desgraça E ele corta o cabelo dele Grandão Estilosão Ele corta o cabelo Sabe por que ele corta o cabelo? Porque ele... Pra mostrar mais o rosto Filho da puta Prende essa merda Prende essa merda De cabelo Pô Cabelo mó baladão Aqui dava pra fazer Vários penteados Bolando Aí ele corta o cabelo E fica que nem qualquer personagem de anime Caralho mano Porra Fiquei chateado com isso Aí ele tira os pinces Corta o cabelo Tipo Porra Caralho Tava foda Foda pra caralho Foda pra caralho Aí do nada Ele virou um personagem de anime normal Caralho Porra Até chegou um momento também Que ele conversa com o pai Da Iori Eu vou falar isso aqui Porque isso foi muito engraçado Aí ele fala assim Pra namorar minha filha Você tem que cortar esse cabelo aí Eu corto esse cabelo Com certeza senhor Eu corto esse cabelo Aí ele olha assim Pra ele e fala assim Que isso cara Não corta esse cabelo não Seria maldade Cortar esse cabelo Que a frente ele aqui Assim Caralho mano Uma parada tão aleatória O pai dela É muito engraçado É muito engraçado mesmo Pra caralho E ele fala isso E ele tem um cabelo Que assim mano O cabelo dele Tampa a cara O cara sim considerado um emo Porque ele tampa a cara toda Você mal vê o olho do cara Tá ligado Esse é o pique Esse é o nível E porra É muito engraçado Muito engraçado mesmo Então é um anime Que eu queria comentar Aqui e falar pra vocês Já assistam Eu não sou uma pessoa Muito boa De falar sobre anime Porque Pelo simples fato De Eu sou péssimo Pra falar nomes de anime Péssimo pra falar Nome dos personagens Péssimo pra falar Qualquer tipo de nome Que não seja brasileiro Eu sou uma merda Menor Mas eu queria fazer Esse vídeo De recomendação de anime Agora novamente Eu vou falar Aquela pegada Pra quem conhece Um pouco Da vibe Da história do canal É a mesma Quase minha pegada Praticamente Cara Eu tô comentando Sobre esse anime Pra deixar como se fosse Uma galeria de anime Vai ter uma playlist Minha Onde que vai ter Vários animes Onde que tanto Eu tô comentando Tanto que tô recomendando Tá ligado E esse daqui É um deles Que eu vou recomendar E caso um dia Eu quiser assistir Sei lá Eu não lembro O nome dos animes Eu vou ter meus vídeos Pra eu saber Qual é os vídeos De anime E aí pelo menos Eu vou saber Qual é o nome do anime Aceitem os fatos Meu anasado Aceitem os fatos Então É um anime muito bom Conforme Eu tô querendo Assistir outros animes Aí Conforme vai É Indo Avançando Aí Eu falo pra vocês Eu comento aqui Faço um vídeo E talvez Se eu gostar De como Estar saindo os vídeos Eu começo A tentar melhorar mais O meu diálogo De como Falar sobre animes Tá Eu acho que é aquilo Como eu sempre falei Mano Pra você ser bom Numa coisa Você tem que fazer Ela mais de uma vez E aí você começa A ficar bom Tá ligado Por isso que Quando eu Bato Bonheta É perfeita Tchau